Em Montevidéu, o Corinthians não se abalou com a contusão de Renato Augusto logo no começo do jogo e foi para cima do Liverpool do Uruguai. Paulo Buena fez o primeiro do timão. No segundo tempo, Roger Guedes marcou duas vezes. O camisa 10 corintiano chegou a 10 gols na temporada. Final, Liverpool 0, Corinthians 3. Em Belo Horizonte, o Libertar bateu o Atlético Mineiro. Diego Gomes soltou a bomba e fez o único gol da partida.